O que que você tá fazendo aí? Posso saber? Hein, Rony? O que que tu tá fazendo fora da estufa? Eu não tô acreditando nisso não, Rony. É, pessoal, olha isso. Chegou o tempo de tirar os bebês da estufa, ó. Desde que eles chegaram, que eles estão aqui nessa estufa, e hoje eles já estão com 55 dias, mas olha aí. Deixei um pouquinho aberta e fui ali, gente, ó. Quando cheguei, tá aqui o Rony já saindo da estufa. Agora eu já vou providenciar, gente, aqui uma gaiola, e vou tirar eles aqui da estufa e colocar na gaiola. Gente, olha isso. Tão muito lindo, mas olha, não dá mais pra deixar aqui dentro. Já estão fugindo da caixa. Essa estufa aqui que eu fiz pra eles foi muito boa, ó. Porque fica bem aquecida e rapidinho eles empenaram, ó. 55 dias e tá assim, ó. Bem empenados. Né, Ruki? Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal! Eu sou muito lindo! E agora eles já estão fugindo aqui da caixa, né? Então chegou o momento mesmo de eu tirar eles aqui dessa estufa. Agora eles já vão ficar em uma gaiola. Ai, que lindo! Olha, a Rony beijando o Ruki. Que coisa mais linda, mamãe! É muito amor envolvido. Um monte de dias preso aqui nessa estufa, né? Todo mundo junto e misturado. Rolou até um clima. Ai, já tá bicando a mamãe. Ai, socorro, socorro, socorro! É isso aí, pessoal. Vou tirar esse pessoal aqui da estufa. É... O bom mesmo é a gente tirar eles de estufa, de caixa, né? Quando eles já estão assim, ó. Totalmente empenados. A Rony, ela ainda não está totalmente empenada. Mas eu também não quero deixar ela sozinha na caixa, ó. Então eu vou... Olha, falta bastante local ainda pra empenar. Mas aí eu não vou deixar ela aqui sozinha. Então eu vou deixar ela na gaiola também. Vou arrumar um jeitinho de comportar aqui todo mundo, né? Na gaiola e vai ficar todo mundo num lugarzinho só. Ó. Já tá querendo fugir, né, Rony? Olha isso. Coisa mais linda, né, pessoal? É, meu fofinho! Eita, vai bater asa, ó. Já tá até querendo praticar o voo, ó. E aqui também tá apertadinho, ó. Porque quando eles começam a bater assim as asinhas, é... Começa até bater na cabeça, né? No olho, um do outro. Então eu vou colocar em um local mais espaçoso. E agora tá calor, não dá pra ficar em uma gaiola mais aberto, né? E qualquer coisa também eu cubro a gaiola com um pano para que eles não venham pegar, né, vento. Que ainda são bebês, né? Tem nem dois meses ainda. Tá isso aí. Vou pôr eles em uma gaiola e depois eu mostro pra vocês. E olha, pessoal, essa é uma gaiola que eu ganhei, eles vão ficar aqui provisórios. E depois eu ainda vou colocar eles em outra gaiola maior que eu tenho. Mas, por enquanto, eles ainda são muito pequenos pra mim colocar na que eles vão ficar. Porque ela é muito grande e é uma gaiola funda. Então, não dá pra mim colocar eles lá ainda porque vai ficar com dificuldade pra mim pegar eles. Então, eu vou deixar eles nessa aqui por mais ou menos uns 30 dias. Aí, quando eles estiverem bem maiores, há uns dois meses, três meses, aí eu já coloco eles na outra gaiola. Pelo que eu tô percebendo, eles não acharam muito ruim, não. Já estão se adaptando aqui, ó. Olha o Hulk. Já tentando morder ali a madeira. Essa gaiola não é apropriada pra papagaio. Mas, como eu não fico em casa o dia todo, aqui vai ficar mais seguro pra eles. Porque tem portinha, ó. Melhor do que eles ficarem na estufa e saindo pra fora da caixa. Então, foi assim que ficaram, ó. Né, Rani, sua linda? Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.